Música Alunos da UFPA chegando agora, ano 2015, primeiro semestre, sejam bem-vindos. A universidade é um lugar de pesquisa, de extensão, de ensino, mas de convívio, de alegria. Temos dificuldades, vocês vão encontrar problemas certamente, mas podem contar com a gestão da universidade, com a direção da sua escola, da sua unidade, para resolver esses problemas, para tentar resolver esses problemas. Estamos trabalhando a cada dia para que a universidade aprofunde a assistência estudantil, crie mais espaços de convivência, com mais qualidade, para você poder partilhar, compartilhar, ter essa casa aberta à sociedade, numa perspectiva de debate, de crítica, de produção de conhecimento, contribuindo para transformar a nossa sociedade. Seja agora parte da UFPA, bem-vindo! Música 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 Música